Os novos financiamentos imobiliários no país somaram 27 bilhões e 100 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano, 2,5% a mais que o registrado no mesmo período do ano passado. De acordo com o balanço sobre o primeiro trimestre deste ano da Caixa Econômica Federal, entre março de 2014 e março de 2015, os financiamentos imobiliários somaram cerca de 354 bilhões de reais. E o foco para este ano será o financiamento de imóveis novos e de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, que contratou entre janeiro e março deste ano aproximadamente 11 bilhões e 100 milhões de reais. Para ver o balanço completo, acesse o site da Caixa Econômica Federal. De Brasília, Daniela Almeida.